hoje vamos apresentar um modelo bem legal bem interessante e é o segundo ano do produção da Volkswagen Brasília né é uma Brasília 1974 na cor branco lótus do Alê né o nosso cliente aí nosso amigo que trouxe essa Brasília para a gente fazer uma manutenção né eu fiz a manutenção não cabe no almoço porque a manutenção básica que a gente faz parte de uma mecânica carburador ignição regular de válvulas e fiz um upgrades a mais trocamos o escapamento saia da do para-choque traseiro enfim mas eu queria mostrar esse modelo que é muito conservado muito bonito e que foi esse restaurado com excelência né é claro tem detalhes acertados mas isso com o tempo o Alê vai fazer né exemplo 74 é o 73 74 o último é o ano os anos que tem o pisca na cor laranja né original uma lanterna dessa ela vinha com friso cromado em volta com pisca laranja 73 e 74 Brasília é lançada em junho de 73 então vai fazer 49 anos que a Brasília foi lançada né é a vendida na verdade ela foi lançada em maio da imprensa então é o essa Brasília tem as características ainda da 73 e com pequenas diferenças apenas para o modelo anterior então ela tem ainda ela tem um para-choque fino obviamente ela tem a grade curta é 73 74 75 passa a grade ser maior para tampar o silencioso porque o silencioso fica a coisa que mostra né 74 73 74 tem um emblema Volkswagen 75 não tem mais o que mais nunca coisa que ela não tem a 73 74 tinha era o a calota copinho nessa calota aqui na cor prata 75 passa a ser preto né então é um modelo muito legal na cor branco lótus que vai dar uma externa então a 74 né até 76 todas tem um bigodinho na frente o emblema Volkswagen é do fusca né o emblema de de alumínio né 77 muda a estampa da frente passa a ter um emblema maior eu tenho um vídeo da 77 ela tem um emblema maior né do que é do Passat de plástico cromado e com a estampa diferenciada e já com o Santo Antônio e essas aqui não tem as primeiras até 76 não tem o famoso Santo Antônio tem aquele aquela barra de proteção atrás do para-choque tá mas ela tem por curiosidade uma previsão para ter o suporte ela tem um aqui na parte de dentro ela tem um desenho é que tivesse o para fazer o furo do do Santo Antônio mas não não foi lançado isso daí ele tinha o projeto mas não colocaram e provavelmente por custos mas em 77 por questões de segurança começou a fazer um ali um uma repercutir um pouco do que é daquele teste teste né aquela colisão flanatal aquelas é aqueles testes ali então colocaram a os reforços na carroceria no chassi e também essa barra na dianteira da Brasília e na variante também então a Brasília muito alinhada um carro muito bem restaurado a gente vê a pintura da cor branco-lótus em perfeito estado muito bem feito tá um carro muito mas muito legal e ela tem os vidros antigos o emblema antigo ainda em 75 muda ela passa a ter as quatro argolas da Audi junto com o com o emblema Volkswagen então ainda tem o emblema um um coordenamento um pouco mais grosso e com as costuras é nesse padrão aqui nas horizontais mas é eletrônica tá tá um padrão errado o dono vai eu ali ele vai trocar isso daí ele vai é deixar no padrão bem de época bem original aí tá carrapatinho nosso alho painel né for de teto balãozinho muito mais muito legal 7374 curiosidade os guichos do para-brisa a bombinha é ali no na caixa de ar fixado e depois 75 passa a ser aqui na caixa de roda ela sobe para a posição ali no meio da caixa de roda igual do fusca tá então essas alterações o que muda da 73 para 74 o volante né 74 bumerangue né que é o mesmo que na verdade é o essa mofada similar do passado e as primeiras 73 para quem não sabe não tem esse rebaixo do painel elas são para retas as primeiras tá as primeiras unidades ela assim comunidades eram retas e os botões eram igual do fusca em baquelite é com seus alojamentos apropriados tá essa diferença é da 73 para 74 aí tá bom mas é isso daqui a mecânica foi revisada 1600 com um carburador né pode ver aqui e foi trocado essa manta aqui foi colocado uma nova tá provavelmente o original de ter estragado são bastante tempo e aqui motor 1600 com um carburador solso o lex h30 pique né com filtro de ar é banhado a óleo ainda tá 75 muda ainda é um carburador 75 e passa a ser filtro de ar de elemento seco é essa alteração aí da 74 para 75 e 76 passa a brasil até a dupla carburação é de fábrica tá é essa tampa não tinha o revestimento de alumínio aqui eu acabei fazendo esse revestimento não tinha espuma expansiva por baixo tem uma espuma aqui para isolar o barulho para caber para dentro da cabine então colocou espuma expansiva e coloquei a manta de alumínio por baixo da espuma aí para segurar a caloria e também abafar o ruído tá então é isso aí eu vou mandar partida tirar a tampa aqui e ver o motor em funcionamento aí Então vamos dar uma volta com a Brasília né ver o espetáculo que está troquei a bucha do varão tá aliás não mostrou nada disso não mostrei mesmo não sei porque a gente já tem vídeo no canal mostrando esse procedimento tá é mas eu vou falar as melhorias que a gente fez né é toda a regulagem do motor é a troca da embreagem cabo de embreagem flexível é fizemos ajuste nos freios traseiros e colocamos a barra estabilizadora na dianteira que tava sem a barra estabilizadora um carro muito macio muito gostoso de guiar um carro bem conservado dos seus 48 anos aí fabricação né muito suave muito bom os pneus o tornado alfa 5.9014 né originais e isso traz o conforto sem guiar o carro né a direção bem mais leve e também a gente repassar as modulações do bom aí absorvendo bem as irregularidades do que tá acelerando um pouco vai bem com certeza com o carburador mas quando a gente anda na dupla a gente percebe uma bela diferença no torque né se você tiver a dupla a dupla que a bração dá um fôlego a mais ficar você vê que ele deslancha melhor desenvolve melhor e fica um pouco mais torcudo é de um carburador simples para dupla aumenta-se cinco cavalos tá isso pela fábrica a fábrica que falava na época e dava sentir realmente essa diferença aí né tanto no torque quanto no seu desempenho do do Fusca aí da Brasília né então se vocês gostaram deixa o like inscreva-se no nosso canal obrigado até o próximo e aí